A primeira-ministra britânica Tereza May cedeu nesta terça-feira as pressões da ala conservadora ao aceitar que o parlamento tenha como última opção a possibilidade de votar um atraso do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. A líder do governo compareceu diante da Câmara dos Comuns para relatar o status das negociações com Bruxelas. May ofereceu três alternativas para desembaraçar o complicado Brexit depois que a Câmara recusou sua proposta em 15 de janeiro. May novamente se comprometeu a apresentar um acordo de Brexit modificado até no máximo 12 de março. Mas caso não haja um consenso a favor da nova proposta, então os parlamentares podem votar por uma saída da União Europeia sem um acordo firmado. Há também a possibilidade de adiar o Brexit para além do prazo de 29 de março, o que exigiria uma mudança no artigo 50 do Tratado de Lisboa, que estabelece o período de negociação para a saída de um país da comunidade europeia.